Agora sim! Sim! Agora lembrei que eu realmente sou seu chefe. E já que eu sou seu chefe, vamos pegar esse tal menino perigoso. Agora! Vamos ver se ele é tão perigoso assim, igual a mim! E já faz um tempão que o Blue saiu e até agora nada! Eu quero aquele menino! Já que ele é tão malvado assim, vamos ver se ele consegue me parar! Ahahahahaha! Eu vou provar que sou muito mais malvado que ele! E muito mais poderoso! Vamos ver quem vai vencer essa batalha! Ah! Resolveu aparecer, é? Eu apareço a hora que eu quiser! Você me mande em mim! Ahahahahaha! Vem cá! Vem! Me pega de novo igual você fez! Você está me desafiando? Sim! Eu estou te desafiando! Me pega! Vem cá! Você não é o bonzão? Me pega de novo! Vamos ver quem vai ser o mais forte dessa vez! O que é que você está pedindo? O que é que você está pedindo? Agora eu vou tirar essa porcaria da sua máscara e finalmente vou ver quem você é! O quê? Ele desapareceu! Mas eu consegui! E eu vi quem era o Rin! Ele era... Ele era eu! Mas como assim? Não pode ser! Será que ele era eu de outra dimensão? Provavelmente sim! Ou será que não? E o que ele fez com o Purple? Eu deveria ter segurado ele! Ah, mas não ia adiantar! Do mesmo jeito ele ia teletransportar! Agora eu já sei o que eu vou fazer com essa máscara! Como eu disse antes, eu já sei muito bem o que eu vou fazer com essa máscara! Aquela última vez eu retirei a máscara do chefe do Grimm e ele morreu! Eu acho né? Oi Alex! Hahaha! Ah! Quem? Quem? Quem é você? Sou o chefe do Grimm e vou acabar com você! Mas você não vai mesmo! Ah! Como você fez comigo? O que você fez comigo? Eu retirei a máscara do Grimm agora e não aconteceu nada! Mas e se eu rasgar? Será que vai acontecer alguma coisa? Bom! Eu só vou descobrir testando! Em um, dois, três! Pronto! Não foi tão difícil quanto parecia! Rasguei essa porcaria! Agora só falta saber se o Grimm vai voltar de novo sem máscara! Porque eu rasguei a máscara dele! Olha que bizarro! E ainda tinha alguma coisa aqui! Mas deixa essa porcaria pra lá! Agora eu preciso saber aonde o Pumpol está! Então é melhor eu tentar ir procurar ele! Que rápido! Finalmente, né? Achei que você não iria mais voltar hoje! Se você demorar assim mais uma vez vai ser punido! E aí? Cumpriu o que eu perdi? Não cheque! Deu tudo errado! Quando assim deu tudo errado? E cadê a sua máscara? Você entrou pra lá sem máscara, né? Seu idiota! Ele pegou a máscara! Ele pegou? Mas... Aquela máscara não acontece nada se ele pegar, né? Não! Não tem nada a ver se ele pegar a máscara! Sem rasgar, também não! Né? Aí eu já não sei! Ai, mas tinha que ser um idiota mesmo! Mas o que você vai fazer? Agora eu vou ter que dar um jeito nisso só de mim! Ou eu não me chamo Brawl! De oliveira Continuar e orte? T 안녕! Vai até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL